E aí, galera do Me Salva, bem-vindos ao curso de eletromagnetismo, a nossa primeira aula. Então, nessa aula, eu queria fazer uma introdução ao curso para falar um pouco como é que vão acontecer as aulas e o que você precisa saber para seguir essas aulas tranquilamente. Então, vamos lá. Primeira coisa, quais são os pré-requisitos para você seguir esse curso? Então, como é um curso de ensino superior, você vai ter que ter uma base bem importante em cálculo. Então, toda aquela parte de integrais e derivadas vai ser bem importante porque essa área da física envolve bastante matemática. Então, segunda coisa, você tem que ter uma noção também de mecânica. Aquela parte da física que fala das forças, das acelerações, dos movimentos. Isso aí também é necessário para você seguir o seu curso. Então, vamos começar essa aula falando um pouquinho sobre o que é o tal do eletromagnetismo. Então, o que é esse negócio aí? Como o próprio nome já diz, é a área da física que vai estudar os fenômenos elétricos, os fenômenos magnéticos e os fenômenos que relacionam essas duas áreas da física. Então, a gente descobriu a partir do século XIX que existem fenômenos elétricos que induzem fenômenos magnéticos e o contrário também. Então, é sobre isso, principalmente, que vai ser o nosso curso. Então, para que serve eu saber tudo isso? Vamos lá. Para explicar alguns fenômenos naturais que a gente encontra no mundo e fenômenos, aliás, tecnologias que o ser humano desenvolveu, como, por exemplo, sistemas de rádio, a lâmpada incandescente. E o que mais serve também para explicar a base, a estrutura mesmo da matéria, como é que funcionam as interações atômicas e moleculares. Feito? Então, o que a gente vai abordar nesse curso? Então, a base do eletromagnetismo vai ser dada por um conjunto de leis, um conjunto de equações que a gente chama de equações de máximo. O que são elas? Essas são, então, algumas leis descritas matematicamente que vão nos dar, então, que vão nos explicar a maior parte dos fenômenos elétricos e magnéticos. Então, ao longo do curso, a gente vai ver em detalhe cada uma dessas equações ali, começando pela lei de Gauss da eletricidade. Mas antes de falar sobre a lei de Gauss, a gente tem que fazer algumas revisões, falar um pouco sobre aqueles conceitos básicos de eletrostática e eletricidade. Então, nas próximas aulas, a gente vai estar fazendo essa revisão de eletrostática. Então, nessa aula mesmo, na verdade, a gente vai começar essa revisão. Então, o primeiro conceito que eu quero revisar com vocês é o conceito de carga elétrica. Tá? Vocês já sabem isso, mas eu vou revisar do mesmo jeito. Tá? Só aqui eu vou botar o acento, né? Por favor. Então, vamos lá. Carga elétrica. O que é a carga elétrica? Ela é uma propriedade intrínseca à matéria. Então, eu vou pegar aqui o meu átomo, que é a minha unidade, né, elementar de matéria, se a gente desconsiderar os quarks e os prótons e elétrons, enfim. Eu pego o meu átomo e eu vou analisar do que ele é feito. Então, lembrando, ele é feito, né, de elétrons, na verdade, de um núcleo, onde a gente vai encontrar prótons e nêutrons, os prótons são partículas positivamente carregadas, e ao redor desse núcleo eu vou ter uma região onde existe uma probabilidade de eu encontrar alguns elétrons. Essa região se chama eletrosfera e nela eu vou encontrar esses elétrons aqui que se movem ao redor do meu núcleo atômico. Então, tá. Algumas considerações que a gente tem que lembrar. A primeira delas é que a carga do meu elétron, vamos lembrar, ela é em módulo idêntica à carga do meu próton. E como é que eu chamo essa carga? Eu vou dar um nome especial, que é o nome de carga elementar, tá. Então, ela tem um valor específico que vai ser bem importante. Então, vamos escrever ele aqui. Essa carga vai valer 1,6 vezes 10 na menos 19. Qual é a unidade desse negócio aqui? Coulomb, tá. Essa é a nossa unidade padrão de carga. E esse valor aqui vai aparecer várias vezes ao longo do nosso estudo. Então, por que eu chamo de carga elementar? Por quê? Porque quando eu carregar eletricamente um corpo, eu só vou poder assumir cargas múltiplas dessa carga elementar. Ou seja, se eu carregar o meu corpo aqui com a carga do corpo, ela só vai poder ser múltiplos inteiros dessa carga elementar aqui. Então, a gente diz que a carga elétrica é uma grandeza quantizada. Ela não pode assumir valores contínuos, só valores discretos. Então, tá. A gente falou de corpo carregado, então vamos ver como é que a gente carrega eletricamente esse corpo, né. Então, como é que a gente vai fazer? A gente faz... A gente pega o nosso corpo e a gente tira alguns elétrons dele. A gente pega alguns elétrons aqui, ó. Ops! Vai embora. A gente tira algum elétron desse meu corpo. Então, o que acontece? Eu vou ter um excesso de prótons nesse meu átomo, né, se eu tirar um elétron dele. Então, eu vou ter um excesso de prótons, aqui o número de prótons maior do que o número de elétrons, eu vou ter, então, um corpo positivamente carregado. Então, é assim que eu carrego o meu corpo. Eu tenho, então, o meu corpo neutro, ele vai ser quando o quê? Quando o número de prótons for igual ao número de elétrons. E um corpo vai estar carregado quando isso não for verdadeiro, quando eles forem diferentes, tá? Então, vocês podem ver que essa aula foi bem básica, assim, foi só para introduzir o assunto, porque nas próximas aulas a gente vai continuar falando de eletrostática, tá? Então, eu vou revisar alguns conceitos sobre campo elétrico e força eletrostática. Feito! Eu espero que vocês sigam esse curso, que vocês gostem dele, e até a próxima aula.